Oi, aqui é Leonardo Costa, fundador da Leonardo.vc E nessa sequência de vídeos eu vou te mostrar um método de programação mental capaz de fazer você pensar, agir e sentir como as pessoas mais bem-sucedidas e poderosas do mundo em questão de minutos. E eu vou não só te mostrar como esse método funciona, mas você também vai ter a oportunidade de experimentar na prática, no seu corpo e na sua mente dois exercícios completamente abertos do meu programa de coaching energético Trilho do Sucesso. E você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Que é como eu estaria pensando se eu não tivesse usado esse exato método para sair de uma crise emocional e financeira muito grande que eu passei na vida e se eu não tivesse ouvido depoimentos como o da Beatriz Moldadori que é minha aluna no programa de coaching energético. Olá, meu nome é Beatriz, estou fazendo terapia com o professor Léo porque estava passando por um processo de problemas familiares, financeiros e até mesmo de ordem emocional. Estava me sentindo insatisfeita com a minha vida e em determinado momento me sentia magoada, ressentida, triste e até mesmo agressiva emocionalmente e então comecei a fazer essas sessões de terapias com o professor Léo. Agora, no decorrer do tempo, me sinto mais com força, entusiasmada e uma sensação de leveza e também recomendo a terapia com o professor porque eu sinto que a minha vida vem mudando a cada dia o meu modo de pensar também agradeço a você, Léo, por você ser essa pessoa sensível e que tem transformado a minha vida. Gratidão! Mas antes de te explicar como ele funciona eu vou te explicar como eu cheguei nele. Bem, eu sou nascido em Salvador e fui criado no interior da Bahia. meu pai deixou a carreira de professor para se tornar funcionário público e apesar de eu não ter passado por nenhuma experiência de escassez na infância a minha família tem um histórico de perdas materiais muito sérias meus pais deram muito duro para que eu conseguisse me formar e assim eu fiz trabalhei 10 anos como designer gráfico nas instituições e aos poucos eu fui me especializando em comunicação digital mídias eletrônicas e fui me envolvendo também com a área de educação quando eu percebi eu tinha me tornado professor exatamente igual ao meu pai e estava repetindo a mesma história de vida dele as limitações do trabalho assalariado mas além disso assumindo as responsabilidades com projetos coordenando equipes vivendo os conflitos nas organizações e uma carga de estresse extremamente alta à medida que isso foi acontecendo eu fui me tornando extremamente infeliz eu me sentia preso àquilo tudo incapaz de viver uma outra realidade e isso acabou definindo uma série de atitudes que eu iria tomar depois mas durante essa fase da minha vida eu tinha um sonho um sonho de ter liberdade financeira mas não era só liberdade financeira era uma liberdade emocional eu via as luzes da felicidade no mundo como a personagem Rapunzel do filme Enrolados que vivia presa numa torre e que uma vez por ano ela via lanternas luminosas passar pelo céu e ela sonhava com um dia de encontrar com aquela felicidade toda então aos 33 anos eu acabei pedindo demissão do meu emprego para buscar uma vida descobrir uma vida que eu não fazia ideia de como seria e para criar um negócio que eu não tinha a menor noção de como começar mas uma coisa eu sabia que ia ser difícil mas que eu ia conseguir então lá estava eu na minha nova vida cheio de ideias mas na hora de colocar essas ideias em prática aconteciam duas coisas tinha dias que eu estava extremamente ansioso e me sentindo poderoso capaz de realizar aquelas ideias de colocá-las em prática mas eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e eu acabava perdendo muito tempo e não fazia nada e a outra condição era eu entrava num quadro emocional onde eu me sentia extremamente triste sem esperança e com medo de ter que arrumar um novo emprego agora que eu já tinha saído do meu emprego anterior isso passou um tempo isso foi se arrastando por algum tempo na minha vida em torno de nove meses ao final desse período eu acabei viajando para o eixo Rio, São Paulo e lá conhecendo algumas pessoas eu tive alguns insights algumas respostas pessoais nada muito concreto e eu acabei voltando para Salvador tentei recomeçar a minha vida com muita dificuldade cada dia mais eu ia afundando num turbilhão emocional que ia retirando a minha saúde emocional a minha saúde física a minha esperança de recomeçar a minha vida esse processo todo durou em torno de três anos até que no final eu já estava exausto completamente sem esperanças e não tinha mais um centavo no bolso e eu acabei retornando para a área de ensino que eu tinha deixado ganhando cinco vezes menos e apesar de eu esboçar um sorriso de felicidade porque eu tinha conseguido arrumar um emprego no fundo eu estava intimamente frustrado profundamente frustrado e entristecido e desmoralizado comigo mesmo mesmo assim eu continuei tentando até que eu recebi o convite para participar de um negócio multinível e eu já lhe adianto que isso aqui não é uma proposta para que você participe desse mercado apesar de achar ele uma maneira muito criativa de as pessoas empreenderem mas eu trouxe essa história porque foi exatamente nesse tipo de atividade que eu tive um insight que fez toda a diferença na minha vida bom, eu só consigo trabalhar apaixonado então quando eu estava lá completamente envolvido com o meu negócio multinível fazendo o que as pessoas me diziam que era para fazer eu percebi que em determinado momento era como se eu perdesse o controle de mim mesmo eu pegava o telefone para ligar para alguém mas a minha voz saia do ritmo eu dizia coisas que eu não queria dizer para as pessoas e acabava por perder até a amizade então foi exatamente nesse momento que eu percebi que tinha uma parte da minha mente que eu não controlava e aí me surgiu uma pequena chama uma pequena ideia será que existe alguma maneira de controlar essa área do nosso cérebro também? então eu comecei a buscar as minhas respostas mas eu era igual a Harry Potter buscando Horcrux eu não fazia a menor ideia onde encontrar primeiro porque eu não era da área de psicologia e segundo que eu pensava em fazer até terapia só que eu não tinha mais tempo e nem dinheiro e meu nível de frustração com a área de ensino já estava tão alto que eu já não conseguia mais me visualizar voltando de novo para a sala de aula ou tendo que voltar para a sala de aula até que um belo dia tudo aconteceu eu encontrei com uma conhecida da família que também trabalhava com multinível e ela me fez um convite para participar de um treinamento de uma pessoa que estava mostrando uma técnica nova e ela me disse que essa técnica era capaz de reconfigurar a mente para que você trabalhando num negócio pudesse servir de modelo para as outras pessoas que estivessem trabalhando com você se você trabalha com multinível você conhece o conceito de duplicação tudo o que você faz a maneira como você se comporta possivelmente as pessoas irão se comportar então eu sabia que eu precisava mudar algo em mim mas eu precisava de algo que fosse rápido eficiente barato e que não demorasse um tanto tempo quanto um processo terapêutico eu fiquei muito empolgado com a ideia do curso só que tinha um pequeno empecilho eu estava de retorno marcado para Salvador para vir encontrar com uma amiga que não conseguiu adiar a viagem dela então eu retornei 20 dias após esse convite do curso passei uma semana aqui com ela e a deixei no aeroporto para que ela pudesse ir para o sul da Bahia onde eu estava visitar a família só que ela perdeu o avião ela perdeu o voo me ligou 30 minutos depois eu acabei reencontrando com ela de novo e ela me fez uma proposta de ao invés de arcar com custos de deslocamento rodoviários ela poderia colocar combustível no meu carro no meu automóvel para que nós pudéssemos ir juntos participar do curso eu confesso para vocês que foi uma decisão muito difícil de tomar parece que tinha algo em mim que não queria que eu melhorasse e essa informação é muito importante porque toda vez que você vai participar de um processo de transformação tem uma parte sua que não quer bem eu acabei chegando no curso e até o último momento eu estava extremamente cético até que num pequeno detalhe um pequeno exercício que nós fizemos ao vivo em grupo eu descobri que aquelas luzes aquelas luzes de felicidade que eu esperei para a minha vida inteira tinham finalmente chegado eu descobri o método body mind talk mas antes de falar do body mind talk eu quero te explicar um pequeno mecanismo de funcionamento da sua mente toda vez que você estabelece uma meta que você escolhe uma meta o seu inconsciente passa uma espécie de um scanner na sua história de vida e aí o que que acontece se as suas memórias tem registros de vivências negativas que a sua mente acha que podem se repetir se você alcançar essa meta ele simplesmente inicia o processo de auto boicote ou seja você começa a tomar determinadas atitudes que você pensa que está no caminho certo mas na verdade você está fazendo tudo para que dê errado e obviamente se não tiver nada que te impeça alcançar essa meta você possivelmente vai conseguir chegar nesse resultado o cérebro na verdade ele faz isso como uma espécie de defesa ele faz para te proteger de dor emocional o problema é que muitas vezes ele cria associações ilusórias associações muitas vezes invertidas basta você pensar nas pessoas que querem ter saúde por exemplo mas não consegue parar de fumar ou de pessoas que estão acima do seu peso ideal mas não consegue parar de ingerir alimentos calóricos o cérebro límbico é responsável por essa tomada de decisão e foi exatamente essa parte de mim quem assumia o meu controle todas as vezes que eu pensava em ter sucesso e isso aconteceu durante a minha vida inteira a carga emocional de toda essa história de vida fica armazenada no seu sistema nervoso e principalmente num sistema chamado bioelétrico que a medicina chinesa já conhece há muito tempo então a carga emocional traumática ou de vivências negativas circula o tempo inteiro pelo seu corpo e a grande revolução do presente momento na psicologia é que é possível você interferir no movimento dessa carga emocional no seu corpo seria mais ou menos como se você pudesse apertar um botão no seu corpo e você pudesse ficar feliz ou você pudesse se sentir mais poderoso ou se sentir mais motivado nosso corpo tem as chamadas chaves emocionais no corpo físico e se você já conhece algum método como TFT ou EFT você já deve conhecer alguma dessas chaves que são extremamente poderosas para qualquer pessoa que esteja comprometida com as suas metas de vida todas essas técnicas poderosas da psicologia energética foram compiladas no método Body Mind Talk só que o Body Mind Talk criou algo novo fez uma combinação perfeita do que tinha de melhor na psicologia energética e criou uma maneira de reconfigurar a mente para qualquer possibilidade possível de forma rápida eficiente e natural o método Body Mind Talk foi criado há cerca de 40 anos na Dinamarca por um brasileiro esse brasileiro tinha epilepsia e na época ele fez uma pesquisa existência no que tinha de mais novo nessa área e conseguiu compilar ou criar o seu método próprio e conseguiu se curar em cerca de 8 meses de todo o seu histórico sofrido de vida uma dessas técnicas é a conhecida programação psicoenergética que é tão poderosa que é capaz não só de reconfigurar o cérebro límbico mas também de reconfigurar os conhecidos níveis neurológicos tão conhecidos pelos coaches os níveis neurológicos são espécie de software sistema operacional do nosso sistema nervoso eu não vou usar linguagem técnica mas em suma é como se fosse isso os níveis neurológicos regem a base de realização de qualquer meta não importa qual seja toda vez que você decide alcançar uma meta na sua vida no nível neurológico mais alto você começa a receber ideias você começa a ter ideias você começa a ter intuição do que fazer no próximo nível você começa a visualizar essas ideias visualizar colocando em prática essas ideias não é à toa que você já deve ter ouvido em algum lugar da importância de ver o cenário que você quer criar na sua vida e agradecer por ele isso passa para o nível neurológico seguinte você começa a falar para as pessoas a sua intenção de alcançar aquela meta e você também já deve ter ouvido em algum lugar da importância de proferir palavras positivas quando você quer alcançar algum resultado bom na vida e isso vai passando para o próximo nível neurológico chega a hora de você se apaixonar pela ideia e você também mais uma vez já deve ter ouvido que todo negócio que dá certo surgiu de uma grande paixão isso continua chega a hora de você botar o projeto em prática e você também mais uma vez já deve ter ouvido falar daquelas empresas que não saem do papel porque inevitavelmente uma hora você vai ter que agir e o que acontece no nível neurológico seguinte é o nível do merecimento você já deve ter ouvido também aquela história de que para um negócio dar certo você tem que persistir então esse nível do merecimento depende do nível anterior quanto mais você consegue colocar um negócio em prática agir você começa a ativar o seu senso de merecimento você começa a sentir que merece e quando você chega então no último nível neurológico acontece com você a mesma coisa que aconteceu com o Neil no filme A Matrix quando ele estava sendo treinado por Mofel você começa a deixar de pensar que a sua meta vai ser realizada e você começa a sentir que a sua meta vai ser realizada chega uma hora que você começa a saber com a máxima fé com a máxima certeza de que essa meta vai ser realizada inevitavelmente e nessa hora acontece a mágica a sua mente começa a se abrir para um mundo infinito de possibilidades que está ao seu redor que antes você não estava conseguindo enxergar mas se fosse fácil assim todo mundo conseguia alcançar metas o que acontece é que os centros neurológicos os níveis neurológicos eles são sensíveis às emoções das experiências que nós tivemos na vida vamos supor que aos 5 anos de idade tinha uma reunião familiar lá na sua casa e você pela primeira vez decide chamar a atenção do seu pai da sua mãe dos seus tios das pessoas que estavam ali mas de repente seu pai não estava num dia muito bom e ele decide te reprimir com aquele jargão clássico menino onde tem adulto criança e cachorro não fala a depender do seu perfil emocional essa carga que você recebeu pode ser entendida como uma ofensa e essa carga emocional vai entravar o nível neurológico da atitude isso é porque toda vez que você vai colocar um projeto em prática tomar a atitude para colocar o seu projeto em prática você precisa se mostrar para o mundo e nessa hora a sua mente começa a ficar confusa muita ansiedade sensação de que você não vai conseguir porque no fundo no fundo seu inconsciente está se lembrando da primeira vez que você tentou se mostrar para as pessoas e essa tentativa foi dolorosa então na hora de botar um projeto em prática você pode estar profundamente apaixonado pelo seu projeto mas você não consegue realizá-lo e isso é o que está por trás de um dos processos de auto boicote que atrapalha as pessoas a alcançar metas na vida e o bacana é que depois que eu compreendi tudo isso nesse curso que eu fiz lá no interior da Bahia eu voltei extremamente animado para a minha vida acadêmica seis meses depois eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava nessa mesma área que antes eu estava tão frustrado e nesse mesmo período eu decidi me formar como terapeuta body, mind, talk para levar esse método maravilhoso ao Brasil inteiro e aos quatro cantos do mundo então eu vou te mostrar como é que essa história toda se conecta com o trilho do sucesso o trilho do sucesso é uma sequência de treinamentos baseado em programação psicoenergética a programação psicoenergética é capaz de sensibilizar as cargas emocionais das suas histórias de vida dessensibilizá-las ou seja o passado vai continuar existindo mas ele não vai mais afetar as suas emoções e na etapa 3 você reprograma sua mente com padrões positivos de sucesso e abundância isso é feito através de chaves de ativação psicoenergéticas no corpo chaves do inconsciente técnicas de release e o interessante é que você já vê o efeito disso na hora que você está fazendo o exercício é o seu corpo colocando aquela história de vida que muitas vezes você carregou por tantos anos para fora tem gente que sente a testa esquentar um pouco tem gente que sente um leve tremor em alguma área do corpo vontade de chorar tudo isso é extremamente natural e sinal de que o seu corpo está se curando de toda aquela bagagem de estresse responsável pela sua dificuldade de ter sucesso nos negócios então à medida que você vai trabalhando cada nível neurológico e reprogramando você começa a mudar a sua atitude a mudar a sua mentalidade você começa a ter mais satisfação para ganhar dinheiro e ter sucesso você começa a abrir seu campo de visão para ver oportunidades de negócio na sua vida você começa a ter mais disponibilidade para trabalhar de forma correta e principalmente você desiste de perder tempo na sua vida com negócios que não vão dar certo esses comportamentos e muitos outros na verdade fazem parte do chamado mindset milionário ou mentalidade do milhão que é a maneira como muitas pessoas bem sucedidas na vida pensam e agem e o que é interessante é que muitas dessas pessoas precisaram passar por privação e sofrimento na vida que é uma das únicas maneiras que a nossa mente compreende ou conhece para desativar carga emocional negativa do passado e alcançar níveis ou padrões mais altos de qualidade de vida e a vantagem é que trabalhar com programação psicoenergética você consegue pular essa etapa de vida de repente tem cargas emocionais que você traz na sua história na sua bagagem de vida que você nem sabe que existem mas que vão ser desativadas antes que elas se ativem por si só e tragam algum tipo de sofrimento na sua vida no próximo vídeo você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão de programação psicoenergética capaz de eliminar sentimentos negativos muito profundos que atrapalham a maioria das pessoas se sentir merecedora de ganhar dinheiro e ter sucesso em qualquer projeto da vida eu quero te agradecer por ter vindo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo vídeo